Bem, aí é o nosso dilema, o dilema de sempre. A gente vem assistindo e recentemente a gente viveu aqui em São Paulo a questão do apagão, vinculada a uma empresa que foi privatizada e que de alguma forma prioriza o seu lucro imediato, ou seja, o curto prazo é o principal interesse das empresas que de alguma forma acabam executando esse serviço que uma vez privatizado. E aí a gente vê os dilemas. Primeiro que o serviço tradicionalmente piora, de um lado, e de outro o custo aumenta. E a gente viu isso aqui no Enel, mas não é só o caso do Enel, é só olhar o que tem acontecido, por exemplo, no sistema ferroviário do Rio de Janeiro e que também você teve um processo de privatização e a qualidade piorou muito.